Movimentação em Cocal do Sul. Carina Mararim, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, João Paulo. Boa tarde a todos os que nos acompanham nessa segunda-feira chuvosa. Pois é. Um pouquinho nublada aqui em Cristiúma. As nuvens estão movimentando bastante como na política, já dizem isso, né? Parece que sim. E cada minuto é importante no ambiente de final de semana agitado. É, final de semana foi agitado. Olha, o fim de semana foi agitado na política catarinense com mais uma peça do xadrez se movimentando no cenário estadual. A organização das esquerdas com o candidato ao governo e palanque para o ex-presidente Lula começou de verdade com a confirmação do senador Dário Berger que vai se filiar ao PSB. Isso aconteceu durante a convenção do partido no sábado. O anúncio da decisão política com uma pré-candidatura ao governo do estado e o PSB passa a ser a casa que vai te acolher por essa oportunidade para você fazer em Santa Catarina um estado ainda mais legal. Realmente foi uma honra para mim. Eu quero agradecer a forma que eu conheço a Lira. Temos um grande desafio pela frente. Mas Dário Berger não é o único pré-candidato da frente de esquerda em Santa Catarina. O PT, aliás, indicou com convicção o nome do presidente estadual da sigla, Décio Lima. Isso aconteceu no encontro com o coordenador da campanha de Lula em Santa Catarina, Romênio Pereira. Ele é um dos líderes históricos do PT nacional e assumiu a missão aqui no estado. Romênio avaliou neste encontro a necessidade de ter o cenário estadual mais encaminhado para depois trazer Lula ao estado. A agenda do ex-presidente estava prevista para março, mas foi protelada. Tudo isso é sinal do empenho de líderes de esquerda para que Lula tenha uma boa votação em Santa Catarina, estado que consagrou o Bolsonaro no segundo turno em 2018. E olha, o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, o de Criciúma, Clésio Salvaro e a deputada federal Giovânia de Sá participaram na Serra Catarinense no fim de semana do aniversário do secretário de Saúde de Nova Veneza, César Pazeto. Enquanto tucanos se reuniam na Serra sem a presença de pré-candidatos a deputado estadual da região, em Criciúma, o secretário Acelio Casagrande continua reafirmando sua pré-candidatura a estadual, mas ainda não tem data para sair da prefeitura. Acelio tem feito agendas ao lado, inclusive, do prefeito de Siderópolis, Frank Salvaro. O vereador, Haroldo Frigo Júnior, de Nova Veneza, também continua com o pé na estrada em busca de viabilizar sua candidatura a deputado estadual pelo PSDB nas eleições deste ano. O partido, por enquanto, continua com quatro pré-candidatos na ANREC. Por hoje é isso, uma boa segunda-feira a todos, vamos fazer uma ótima semana e até quarta-feira, aqui, no Balanço Geral, com João Paulo Messer. Desdobramento está mais para um daqueles filmes de muito suspense, né? Bastante. Sempre tem na política o suspense. Na verdade, as coisas se definem mesmo aos 45 do segundo tempo, né? Agora é tudo jogo. Às vezes, esse filme parece aquele filme de bang-bang que a munição não acaba nunca, né? Capacidade de mudar. Acaba. Obrigado, Karina. Até quarta-feira. Obrigado. Obrigado.